Alô planeta terra, como cês tão de guerra Tentei ficar calado, mas a minha mente berra Eu torço por melhora, sei que meu povo chora Mas a vida é bem mais fácil quando vista aqui de fora Frustrado com a sorte, juro voltar mais forte A data não tem ainda, mas já tem o passaporte A noite eu vejo Marte, inspira minha arte Saudade de casa, mas eu já sei que faz parte Ricos em má fé, pobres em energia O que a língua não traduz, alma que pronuncia Aqui bem depois do além, good vibe zen Hora de rolê de nave, eles te abduzem também Tão doce quanto o fel, pra chamar de céu Porta da entrada é cumprir com seu papel Tão doce quanto o fel, pra chamar de céu E a porta da entrada é cumprir com seu papel Soma ou some, somos só, som sobre o senso No sample somos bons, sabe que não sou só eu que penso Me sinto impotente vendo tanta coisa errada Onipotente vendo tudo e não fazendo nada Prego não me entrego ao ego ou fico cego Como empregos, elogios são presente de grego Gritão em coro, apavoro ao estouro Todos encaminhados presentem o mal a goro Sempre foi poesia, sempre foi de coração Sempre foi profecia, logo logo é profissão Sempre foi poesia, sempre foi de coração Sempre foi profecia Alienação, patologia moderna até Platão Volta a esconder-se em caverna Se eu sei, somente o que eu sou E soa como se eu soubesse quem eu sou Mas não sei, motivo pela qual não acabou Mas uma consciência se formou quando meu grito ecoou Colerar, há tempos parte de mim E eu posso prometer que esse contágio não tem fim Se anestesiar, parte de mim E enquanto eu tiver vivo esse contágio não tem fim Que salte as órbitas, cresçam universalmente Entende que quem aprende com o erro não se arrepende Falhas nunca se traduziram pro dovo E tal pro ego é não fugir e sim usá-la a seu favor Seja onde for, seja você mesmo Pois sem conquistas, vitórias serão a esmo Na retina cansativa, rotina repetitiva Como aturar sem fraturar, faturar sem saturar Elevar o sobrenome que eu carrego Bem antes de elevar meu ego, vou ficar cego Luz pra quem refrata, ilumina a verdade Como se retrata, como se trata Prata pra quem merece mais do que lata, prata Pra quem merece bem mais que lata, prata Sempre foi poesia, sempre foi de coração Sempre foi profeciar, logo logo é profissão Sempre foi poesia, sempre foi de coração Sempre foi profeciar Aprofundar sem naufragar honra Matilha sendo lobo se quer guerra Terá se for pra ter, eu quero em dobro E me desdobro, dom de sobra dele cobre E um dia me cobrará, um dia me cobrará Racismo ultrapassado, ainda em preto e branco Antes senhor de engenho, hoje chefe de banco E com o passar dos anos continuam segregando Dividindo, indo e vindo, mais poucos vem agregando Se a visão decur, conte sinal de que o surpre, conte mudança Deve de tu partir Eu não me referi a todos inferi Sem diretas esses versos eu uso pra ti Não vou me defender se depender de mim Não que eu não possa é que já não me importa tanto assim Sem relevância o que dizem, nunca quis ouvir um sim Não que eu não possa é que pra mim, não importa tanto assim